Música Salve, estamos em mais um Sexta Fora, meu convidado de hoje, meu brother, meu amigo, DJ PV. E aí, brother, beleza? Beleza. Que bom revê-lo, hein, cara? Prazer estar aqui, cara. Legal, a gente podia começar a falar, cara, sobre esse lançamento da tua nova canção com o Mauro. Rapaz, que sucesso, né? A gente estava até conversando aqui antes, né? Todo um trabalho de produção, toda uma estratégia no sentido de lançar. Fala um pouco disso. Porque a gente já te conhece, né, PV? O PV é um dos DJs mais importantes do nosso meio. Tem grandes sucessos. Mas passar por esse processo de vir com novas canções, de produzir e tudo mais, a todo um envolvimento, um mergulho. Porque essa coisa de internet, essa coisa da modernidade, faz com que a gente tenha que fazer as coisas direitinho, né, PV? É, hoje a gente, como você falou, o nosso meio tem muita gente talentosa, muita gente lançando muita informação. Então, uma vez que a gente tenta investir no material com uma estética diferenciada, né? Até o público percebe isso diferente, né? E a excelência é de Deus, né? A gente fazer as coisas com excelência, é algo bíblico. E a gente tem o intuito de passar essa mensagem, não só uma mensagem solta, mas uma mensagem bem entregue, com visual legal. E o clipe do Mauro Henrique da nova canção, essa nova canção Eu Sei, né, com participação do Mauro Henrique, foi um clipe que repercutiu muito, inclusive no meio secular. Várias playlists do meio secular estão incluindo, playlists grandes das plataformas digitais, tem incluído a nossa canção. E a gente tá impressionado com a repercussão. A gente nunca teve tantos acessos em tão pouco tempo. Até mesmo o Som da Liberdade, que foi um clipe que marcou muito, né? Hoje é um dos mais acessados no Brasil da música eletrônica. Tá chegando em 13 milhões. E esse clipe com o Mauro, realmente, ele tá indo muito bem. Aqui você atribui, a gente tava conversando sobre isso, assim, essa preocupação de uma composição que tem uma letra, que tem uma coisa crossover, mais ampla. Essa coisa de trabalhar com calma, coisa da imagem, com uma pessoa de produção de clipe. Todos esses fatores são importantes, mas como é a construção disso? E o que você acha muito importante pra que essa coisa dê certo, PV? Eu acho que a junção da imagem, da letra, eu acho que tudo tem que ornar muito bem. Quando eu vou escrever uma canção, eu vou fazer um instrumental, eu já faço pensando no clipe, às vezes. Ou então eu tenho uma ideia de uma mensagem que eu quero passar. E eu falo, como que eu vou escrever isso e como que o vídeo vai fazer essa entrega? Então, a música, essa música Eu Sei, ela fala muito com essa galera que tá um pouco mais desegrejada, ou que congrega, às vezes, até pela internet, né? Tem gente que congrega pela internet, né? Mas não tem vínculo de comunhão com as pessoas, relacionamento. Às vezes o cara não tem cheiro de ovelha, às vezes, né? De estar ali perto do corpo da igreja. E até essa nova geração que tudo ela consome e ela se abastece pela internet, né? E de uma forma muito instantânea, né? Muito instantânea. É um negócio que o cara consome hoje, amanhã é outra coisa, não aprofunda, né? Não cria vínculo relacional, né? É, isso é muito perigoso. E a letra fala sobre isso, né? De que a gente busca atalhos pra não entender Deus, mas, enfim, Ele fala com a gente e a gente decide continuar e não quer mais parar. É o que a letra fala. Então, a repercussão foi, assim, incrível. Eu não esperava, né? Tanta gente, até no meio secular, falando, né? Testemunhando que realmente é uma letra que fala... Que, assim, que eles se identificaram, sabe? Glória a Deus. Uma coisa que eu reparo, assim, no nosso meio é que rola um delay, né? Nosso meio é meio um delay, assim, meio um atraso, né? É. Tu vê umas produções, por exemplo, do Hulsong, que tanto influenciam a nossa cultura de música gospel no Brasil, que já tem inserção de eletrônico, mas parece que o movimento de adoração no Brasil ainda não adotou eletrônico. Ou você acha que já vem adotando? Porque tem algumas participações importantes nos teus trabalhos. O Fernandinho já gravou com você, outras pessoas importantes. Mas eu digo assim, no repertório deles, você ainda não vê esses incrementos de eletrônico. Por quê? Realmente, esse delay, eu acho que é um pouco do medo. Eu acho que como a gente vive, como os cantores, falando dos cantores, né? Eles vivem, assim, tem a questão da aprovação da igreja, o que a igreja vai pensar. Então, eles tentam fazer de uma forma transicional. Eles vão inserindo aos poucos. Aos poucos. Eles... O Fernandinho fez isso, eu até participei do último DVD dele, do Rio Arena, na canção... DVD Galileu, na canção Fogo Santo. E tenho participado, participei com Sonho e Louvor, participei com André e Felipe. E muitos também me têm procurado, outros cantores que têm um pouco menos de receio têm me procurado e eu tenho tentado colaborar de alguma forma. Mas geralmente é no bônus track, né? Você entra na faixa bônus, assim, tipo no apêndice, assim, do repertório. Eu tô olhando errado ou é assim? Não, é isso mesmo, porque eles têm... Eu vejo que é um pouco de receio, mas eu acho que em 2016 e 2017 isso já mudou. Porque depois, porque, assim, infelizmente ou felizmente, o pessoal se espelha muito na Hillsong, né? E a Hillsong hoje é 100% eletrônica. Sim. O Young & Free, que é a nova geração, né? A nova geração da música que tá vindo por aí. Até a adoração é eletrônica, né? Os sintetizadores mais lentos, os pads bem eletrônicos, bem espaciais. Mas a gente vê uma inclinação muito grande. Inclusive, no nosso próximo projeto agora, nós vamos lançar uma linha de Deep Worship. Deep Worship. É, é um nome que eu criei, assim... Porque o Deep é mais lento, não é? É, é mais lento. Eu já ouviu, eu conheço o Deep House. É, tem o Deep House, mas não é o... Viu que eu não tô de bobeira, não, né? É, rapaz, esse limpo é inteirado. Tem o House e o Deep House, o Deep, ele é um pouco mais lento. É, mas no sentido do... O Deep Worship que eu tô lançando é um sentido de um Deep de você entrar pro seu quarto e poder adorar a Deus com músicas extremamente lentas. Entendi. E que... E com cantores de adoração e louvor, né? De adoração principalmente, e com letras realmente de relacionamento. Entendi. Uma coisa mais íntima. De íntima. Então o Deep vem de profundidade, não vem do Deep House. Eu lancei algumas canções de Deep House, mas essa questão do Deep é da questão da profundidade e da lentidão do BPM, né? Sim. Da questão da intimidade. É uma coisa também que eu esperei a hora certa, eu sempre quis fazer. Aham. Só que o nosso trabalho, como é um trabalho novo e de uma linha muito fina, a gente esperou, assim, as coisas acontecerem mais devagar, até o Som da Liberdade, depois vinha o segundo álbum com participações igual o Fernandinho, Leonardo Gonçalves, Gabriela, Priscilo, Baruc. E agora a gente vê que é um momento muito legal de fazer isso. Do momento da tua chegada em relação ao envolvimento com música eletrônica para o momento atual, você já fez um pouco desse panorama, mas quais são as grandes mudanças que você vê? Por exemplo, você hoje tem tranquilidade de ser convidado para um... além de uma reunião de juventude, como é que você vê essa coisa da entrada da tua música no dia a dia da igreja, da musicalidade da igreja? Que panorama você vê do início da tua carreira para hoje? Pergunta bem interessante. A gente... o primeiro álbum que eu lancei, você sabe o quanto é difícil um primeiro álbum repercutir, né? Sim. Geralmente o primeiro álbum é o rascunho do rascunho de uma carreira. Ele repercutiu de uma forma incrível. E as pessoas já levaram a música não só para o churrasco, para as festas, mas também para o altar, né? O som da liberdade me leva a mais alto. São canções que as pessoas cantam hoje nos ministérios de louvor e tal. E até eles me pediram os synths abertos, os VSs abertos, para poder fazer essa inserção com mais qualidade ainda. E eu fiz isso com o maior prazer. Eu hoje já penso realmente... Hoje eu faço as minhas músicas pensando nessa galera também, que foi um pilar, que foi um braço do nosso ministério, do nosso trabalho, nas igrejas. Eu vejo hoje com livre acesso. O panorama que eu vejo assim de livre acesso, da galera já esperar uma canção para eles poderem tocar no louvor com tranquilidade. Tu não vê nenhum... Essa eu vou deixar para o próximo bloco. Enfrentamento, assim, de preconceito. Vamos lá. A gente vai para o intervalo rapidinho. A gente volta no próximo bloco com o DJ PV, falando sobre música eletrônica, sobre música gospel, essa coisa de entrar na igreja. E a gente volta já. Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip Sexta Fora, meu convidado, o DJ PV. PV, a gente estava falando dessa coisa da entrada da música eletrônica na igreja, essa coisa do desenvolvimento da sua carreira em relação a isso. Você ainda enfrenta preconceito, assim? No nosso início, eu sendo muito sincero, a gente teve um preconceito, acho que muito pequeno. Porque eu vim de uma igreja que investe muito na questão de relacionamento e de discipulado. E todo o nosso trabalho que foi lançado é fruto disso. As nossas letras, as músicas, elas falam muito daquilo que é linguagem na igreja. Me leva mais alto, Sonho da Liberdade, Vou para o Alvo, Tua Graça. São canções que as pessoas podem colocar num violão que nem vai parecer uma canção eletrônica. Então eu vejo assim que o preconceito, na verdade, ele vem de uma forma mais indireta. Pessoas que às vezes estão lá rolando o feed de notícias dela na rede social e vê um trecho de 15 segundos de uma apresentação nossa, de um CO2, de um robô, de uma pirotecnia e falar, ah, isso é coisa do mundo. Mas se o cara pesquisar um pouquinho e buscar o nosso backstage, entender quem é essa pessoa, se ela tem líder, se ela tem pastores, se ela tem uma vivência na igreja, ela vai entender que existe um trabalho sério. Então, assim, quem entende esse trabalho pode até não gostar de música eletrônica, que isso é uma questão de opinião, de gosto. Mas falar assim, ah, isso não é de Deus, isso não gera frutos e tal, eu nunca, a gente não ouve isso com muita frequência, né? Então o preconceito, ele tem sido muito pequeno e as pessoas hoje, elas têm se informado, né? Que é uma questão de linguagem, né? Assim, tem a ver, porque a música eletrônica, nos tempos que a gente vive, ela é muito atrelada às raves, às festas, e festas que são atreladas, assim, às drogas mais modernas e pesadas, sintéticas, né? O pessoal chama aí de balinha, de comprimido, né? Doce, docinho e tal. Que inclusive eu nem sei o que é isso, porque muitas pessoas me perguntam, né? É, mas esse é o lance, é nesse aspecto que eu queria conversar contigo. Você não acha que a música eletrônica, às vezes, de uma forma infeliz, é atrelada a esse tipo de comportamento? Com certeza. Porque eu sinto que a nova geração, ela meio que atrela. Ah, música eletrônica, rave, festa, drogas sintéticas, confusão, bebedice, juventude ligada a isso. Com a musculidade, né? É, tem essa coisa, não tem? Tem, assim, a música eletrônica tá associada a isso, né? Mas eu, por exemplo, eu nasci no ar cristão, nunca andei por outros caminhos, não sei o que que é isso, né? O meu trabalho nasceu de uma forma dentro da igreja, né? Isso até é uma surpresa pra algumas pessoas, mas... Pra mim, a música eletrônica é só uma questão de linguagem. Porém, é uma questão também, por exemplo, no Brasil, tem a questão da história da música. O sertanejo também tá associado a isso. O axé também tá associado a isso. E, assim, na igreja, a gente tem o sertanejo pentecostal. E não existe preconceito contra o sertanejo pentecostal. Mas o sertanejo em si tá associado também a promiscuidade. Se você for numa balada sertaneja, às vezes tem muito mais gente no posto médico do que... E diga-se de passagem, o PV da região lá de Goiás, do Goiás, que eles falam lá do Goiás. Do Goiás, né? Do Goiás, lá de Goiânia. Onde esse estilo é muito, muito forte, né? Muito forte. É como se você fosse a capital do sertanejo, Goiânia, né? É, Goiânia. Você balança uma árvore em Goiânia, cai dez do pro sertanejo, entendeu? Muito forte. Então você conhece bem isso, né? Conheço, tem várias... Tem festas lá que estão também envolvidas com isso, mas a música não sofre o preconceito, né? Exatamente. Então, por exemplo, é uma questão de... É de pesquisar um pouco mais, assim, né? Qual que é a história de cada estilo, né? E, às vezes, por exemplo, o sertanejo... Eu tenho amigos da música sertanejo cristã, igual o André e Felipe, já fiz música com eles. O sertanejo, ele não tem tanto esse preconceito. O sertanejo pentecostal, por exemplo, o sertanejo pop, não tem esse preconceito. Mas se as pessoas avaliarem a secularização do estilo, também existe promiscuidade no meio do sertanejo, também existe no sertanejo secular, né? É uma questão de entender o propósito, né? De quem está fazendo, de quem... Agora, uma coisa interessante também de falar da tua música, PV, essa questão, por exemplo, a nossa música, às vezes, ela tem um preconceito, assim, interno, que é entender a nossa música só para o momento litúrgico da igreja. E uma coisa que é pouco falada, que a música, ela está no cotidiano de outros atrelamentos da nossa vida. Do tipo, você está dirigindo um carro, você está ouvindo música, você está limpando a casa, você está ouvindo música, você está no momento de espiritualidade devocional, você está ouvindo música, e não necessariamente precisa ser a música congregacional, que é a música de adoração da liturgia. Isso é um outro problema que a gente vive. A tua música, ela seria para esses momentos, ou tu vê tua música como um todo, assim? Boa parte das músicas são para momentos mais festivos, né? De um churrasco, de um acampamento, de uma festa. Mas nós temos canções, por exemplo, como Tu És Real, que o Fernandinho e a Gabriela Rocha cantam, e Tua Graça, uma outra música do trabalho, que o pessoal escuta em momentos de reflexão, né? Até essa música do Mauro, tive colegas cantores que têm playlists, ela está lá, para dentro do quarto. Está a música lá do Mauro, que é uma música até agitada, mas a pessoa, ela tem uma conexão com a letra e com a atmosfera que a música proporciona, que é muito particular de cada um, né? Mas eu acho que hoje, pelas vertentes que tem no nosso trabalho hoje, as pessoas adoram a Deus de várias formas, né? Dentro do quarto, no carro, nos momentos mais festivos, né? Sim. Assim, você é um cara que tem uma autoridade, sobre uma coisa que eu gosto muito, que é essa coisa da ousadia, né? De você ser pioneiro num estilo, pioneiro numa capacitação, numa instrumentalização, que é para a cooperação dos santos, é para cooperar no sentido de edificação do corpo de Cristo. As pessoas, às vezes, não têm a compreensão dessa profundidade, né? Eu sou de um tempo que eu me lembro de uma reunião, um diácono mais antigo fala assim, eu prefiro os jovens aqui do que lá fora. Numa discussão, assim, de horas, sabe? Discussão, discussão, discussão. No final, o coroinha falou assim, olha, eu prefiro os jovens aqui do que lá fora. E, às vezes, as pessoas não têm essa compreensão da capacitação de equipar o corpo de Cristo para que isso aconteça. Que conselho você daria para a nova geração que gosta de música eletrônica, mas que, às vezes, não... A verdade é que não tem muito entretenimento para isso. A verdade é que, às vezes, as pessoas estão buscando lá fora, porque dentro da igreja, às vezes, não são apoiadas. Qual o conselho que você dá? Porque você vem de uma comunidade, como você bem falou, que te apoiou, que te chancelou. Nada melhor, eu já vi alguns vídeos teus de líderes falando sobre você e próprios cantores referendando você. Mas muitos não têm esse apoio. O que conselho você daria para essa galera? Bem, eu acho que é uma... É um pouco... É uma história um pouco grande sobre isso, né? Mas, tentando resumir, eu acho que pioneiros mesmo é o pessoal do Gospel Night, do Arrebatados, que, há muito tempo, tomaram pedradas e pedradas mesmo. A gente vem de um momento um pouco mais leve, porque lá atrás houve essa galera mais pioneira, né? O Alpiste, o Pregador Lu, o Alcubo. E a gente vem de um momento um pouco mais tranquilo. Eu acho que a música eletrônica, ou essas vertentes, elas não têm que existir para segurar ninguém dentro da igreja. Eu acho que, assim, tem as pessoas que falam isso. Ah, mas pelo menos é estar curtindo uma rave gospel aqui dentro da igreja. Eu acho que o que tem que segurar as pessoas na igreja é Jesus. Sim. Eu acho que, assim, o que... Algumas pessoas falam isso, né? Ah, poxa, mas é uma estratégia de evangelismo. Cara, para mim, a melhor estratégia de evangelismo é você ser um cristão diariamente saudável. Entendeu? Agora, a música eletrônica, outros estilos musicais, elas vêm para contribuir com a caminhada cristã. Para trazer dinâmica, para trazer oportunidades evangelísticas também das pessoas verem que existem outros estilos musicais, né? Para enriquecer o reino de uma forma geral, né? E, assim, é que a minha igreja me apoiou. É que eu tive... Eu fui criado num lar cristão, respondi como cristão e fui dando frutos antes da música eletrônica. Antes de ser DJ, eu era um líder de jovens, né? De um pequeno grupo, de uma célula, que alguns falam. E aí, naturalmente, eu fui desenvolvendo outras formas de teatro, de dança e também veio o lance do DJ. E aí, a minha igreja foi apoiando a pessoa, Pedro Victor, que também era DJ, entende? Então, assim, vamos apoiar ele porque esse negócio é inovador e vai segurar os jovens. Eu acho que essa linha de base para desenvolver um trabalho na igreja não é tão legal. O legal é você cuidar dos seus jovens, discipular eles, ajudar eles a ter uma caminhada cristã e as músicas alternativas serem uma consequência, serem um aparato, um alimento para a pessoa, na sua juventude, ter o que curtir, né? Ser edificado de uma maneira geral, em várias situações. Eu penso mais ou menos nessa linha, assim, de convivência na caminhada cristã. Legal. Sempre vou estar contigo. Obrigado, Linho. Deixe a abençoe. Obrigado. Obrigado, TV Boas Novas. Legal. A gente vai com mais musicalidade do DJ PV e a gente se encontra. Super valeu. Tchau, tchau. Valeu. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado muito, tirado suas dúvidas. A música eletrônica tem chegado no nosso meio com muita força. O DJ PV é um garoto de Deus, um garoto que tem compromisso com a igreja, envolvimento no reino e a gente fica muito feliz com esse conteúdo, sempre no sentido de agregar para a sua vida. Escreva para a gente, participe. Sua participação para a gente é motivo de alegria. Fazemos uma programação que tem tudo a ver contigo, que assiste Boas Novas, que gosta de boa música de verdade. Então, a gente fica numa expectativa com a tua participação. Obrigado pela sua companhia. Um abraço aí para o DJ PV. Obrigado pelo carinho. Um abraço a toda a galera da Sony, que tem dado essa força com o seu casting aqui, sempre se envolvendo com a nossa programação. Uma coisa que eu me lembro, a gente vai ficar com uma canjinha, com esse clássico do JPV, que é Som da Liberdade. Mas a gente fica assim, na lembrança, em relação de que essa musicalidade, que às vezes a gente fica numa expectativa muito de evangelização, ela às vezes tem uma coisa muito interessante, que às vezes é lidada com o preconceito no nosso meio, que é essa questão do cotidiano e da vida de entretenimento e de bons valores. Parece que o crente, às vezes, não pode se divertir. Parece que o crente, às vezes, não pode se alegrar. Isso é uma grande mentira. A gente pode se alegrar em Deus, se divertir, desde que o conteúdo que nos faça nos alegrar seja um conteúdo de bons princípios e valores, que seja um conteúdo do bem, do bem no sentido que seja na centralidade de Cristo Jesus. E é o que a gente viu nesse bate-papo. Esse bate-papo traz um grande sinal de alerta, principalmente aos mais velhos, em relação à educação dos filhos, de que você precisa se envolver com a educação dos mais jovens e entender, na contemporaneidade de hoje, o frescor do Espírito Santo na vida de todos. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau.